A nona jornada foi de goleadas em Santiago Sul. O Sporting, que regressou às vitórias, também encheu a barriga de golos no confronto com o Benfica. Os Leões venceram por 7 a 0. Caluquinha cometeu a proeza de fazer 3 golos em 5 minutos. Os Leões entraram determinados frente ao Lanterna Vermelha. O Benfica ainda não pontuou e a entrada desta jornada sofrera 21 golos contra um golo marcado. No primeiro lance do jogo, o Sporting vai ganhar o primeiro canto. Do tiro de esquina, Jailson tentou o golo direto. Vá, com uma sapatada, concede novo o canto. O Sporting vai chegar ao golo antes do minuto 10 de jogo. Livre de Jailson, Major a partir de trás para o remate certeiro. O Benfica até rematou mais que o Sporting na primeira parte. Aqui, Panucci, no 2 contra 2, a optar pelo remate fraco para as mãos de Nanane. Aliás, foi assim durante os primeiros 45 minutos, remates do Benfica, sem intensidade, para incomodar o número 1 dos Leões. Sem ameaça para sua baliza de área, o Furtado tira a máfia de campo ao minuto 40 e alarga o ataque com a entrada de Chichu. Mas foi só na segunda parte que o Sporting vai colher os frutos do investimento inicial. Aos 51, Chichu sem marcação escolhe o lado esquerdo de Vá e faz o 2 a 0. Signos depois, o bis de Chichu. Cadu lança Gilson. Depois do trabalho, é todo do lateral direito. A assistência para Chichu é meio-golo. Foi só escolher o lado para o segundo do camisola 19 de Olino. Mas Dário Furtado queria mais. A meio da segunda parte lança Fufuco e Caluquinha. Mais dois tiros no alvo por parte do treinador leonino. Aos 65, Caluquinha vai aumentar para o 3 a 0. O passe de Bucu a desmarcar o número 16. A recessão e o golo com o pé esquerdo para o primeiro do avançado no jogo. Dois minutos depois, a Caluquinha avisar. Vá recupera na esquerda e cruza para o segundo do Caluquinha em dois minutos. Quatro minutos depois, Bucu a colocar em Caluquinha já dentro da área. O gesto técnico a tirar de Inilson do caminho é excelente. O remate para o hat-trick a sair igual aos dois primeiros para o fundo das redes encarnadas. A fechar a goleada, Fufuco também molhou a sopa. Desta feita, a Caluquinha na assistência, Fufuco a fazer o 7 a 0. Sporting iguala os travadores na maior goleada da época e frente ao mesmo adversário. O Enfica é cada vez mais último. O Sporting procura lugares cimeiros.